Este é o Mars 400S, um transmissor e receptor de áudio e vídeo digital de baixa latência, compatível com SDI e HDMI, com alcance de até 120 metros. Uma solução perfeita para você eliminar definitivamente os cabos de suas produções. Este modelo conta com tela de exibição OLED, que permite checar o status do sistema com informações precisas na tela. Pela tela é possível verificar os status de todos os dispositivos e controlar o sistema com as informações exibidas na tela. Possui aplicativo compatível com iOS e Android para monitoração em tempo real. Transmissor e receptor já vêm pareados, mas, se necessário, pode acionar a busca de canais livres de interferência no local. Construído em metal robusto e durável, para suportar as suas gravações externas. Outra característica muito útil é o aviso de bateria fraca, com pelo menos 30 minutos de antecedência do término da carga.